Olha isso, olha isso, 5 horas da manhã, ainda bem que eu dormi até agora Olha aqui o quintal de casa Olha isso Olha aí, irmão Não é fácil não, sério e corto Olha aí a juventude Olha porque tem que orar pelas juventudes Olha aí o mundão É isso aí, olha Olha aí, olha Nossa, é bonito ainda Olha aí 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 Olha aí